Alguém aqui tem dificuldade em aplicar as notas de passagem? Fala assim, Douglas, eu não tenho ideia do que seja, não tenho ideia do que fazer, não tenho ideia de como usar essas notas de passagem. Se tiver alguém aqui na live, comenta aí nos comentários, assim, eu tenho essa dificuldade. Por quê? O que eu vou passar para vocês aqui, galera, é um jeito muito simples de a gente usar as notas de passagem pensando sempre na aproximação e a gente vai trazer sensações e motivos na hora que a gente for fazer o nosso arranjo. Que motivos e sensações são essas, Douglas? Sensações de caída, sensações de subida, sensações de aproximação. Por exemplo, a gente tem um acorde, a gente vai se aproximar para o próximo acorde. Então, todas essas coisas, todas essas ideias de notas de passagem é o que a gente vai começar a aplicar aqui hoje, que eu vou passar para vocês aqui hoje. De uma maneira muito simples para que vocês consigam pegar a ideia aqui e já aplicar. E lembrando, pessoal, tudo que eu ensino para vocês aqui, nada disso é regra, tá? Só existe essa forma, só dá para fazer desse jeito. Não, não é dessa forma. O que eu ensino para vocês são coisas que a gente valida com todo mundo que a gente já estudou, já ensinou, dos alunos, das pessoas que vêm para a live. Tudo que a gente tem, são coisas que a gente já está validando há anos e vem passando para vocês porque são coisas que funcionam, fazem vocês evoluírem mais rápido, a chegar no objetivo de vocês mais rápido, sacou? E terem resultado mais rápido. Aqui eu não quero que vocês fiquem perdendo tempo, tipo assim, ah, eu tenho que ficar 10 anos, 1 ano estudando. Não, aqui a ideia é 1 ano e 3 meses, para que vocês dominem a parada aqui, tenham uma evolução muito rápida e cheguem rápido no objetivo de vocês. Então, qual que é o lance aqui da nota de passagem? Essa maneira que eu vou passar para vocês aqui, as notas de passagem, elas estão sempre relacionadas aos acordes, certo? Todo mundo sabe de onde vem o acorde, não preciso falar nisso, a gente já falou isso aqui nas outras lives. Então, as notas de passagem que a gente vai ver, elas estão sempre relacionadas a um acorde. Por quê? Porque a música gira em torno de um acorde, certo? Me falem uma tonalidade, me falem um tom que vocês queiram que a gente monte aqui, todo um arranjo usando essas notas de passagem aqui para eu passar para vocês. Me falem um tom, por favor. Qualquer tom, os que estiverem repetidos são os que eu vou escolher, tá bom? Sol, 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 Sol sustenido, Ré, Sol, Ré, Sol, Lá, Show. Ontem foi Sol também que vocês escolheram, hoje vai ser Sol também. Eu vou fazer uma progressão bem simples aqui em Sol. Olha lá, Sol, Sol, Show. Vou fazer em Sol, tá bom? Vou fazer em Sol maior. Então, a gente definiu o tom aqui, certo? Tom, Sol, Maior. Tom de Sol maior aqui. Qual que é o lance agora? A gente vai fazer uma progressão bem simples em Sol maior. Eu sempre faço aquela progressão que todo mundo conhece, uma progressão muito usual que a gente tem aqui e tudo mais, que é aquela progressão 1, 5, 6, 4, tá? Depois vocês podem fazer a mesma ideia para qualquer progressão que vocês quiserem, qualquer uma, beleza? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó. Um Sol, um Ré, um Mi menor e um Dó, certo? Sol, Ré, Mi menor e Dó. 1, 5, 6, 4, tá? 1, 5, 6, 4. A progressãozinha que a gente vai usar aqui para fazer as notas de passagem. Quando a gente for fazer as notas de passagem, o que a gente precisa pensar? Olha só como o lance do pensamento é importante. Então, o que eu tenho que pensar aqui? Se eu estou num acorde, eu tenho um acorde aqui, ó. De Sol, de Ré, um de Mi menor e o de Dó. Primeira coisa que eu preciso pensar na nota de passagem, que eu vejo as pessoas, cara, perdendo muita cabeça com isso daqui, e é uma coisa bem simples. A primeira coisa que eu for pensar quando eu for usar a nota de passagem aqui, é eu pensar da seguinte forma. Qual nota, qual que é a sensação, olha só, qual é a sensação que eu quero trazer para o acorde que eu vou? Quando eu digo sensação, eu não sei se vocês sabem disso, mas cada nota do acorde, da escala do acorde, que está ali no acorde, tudo certinho, cada uma dessas notas, elas trazem uma sensação para a música, para o acorde ali em si. Tanto de aproximação, tanto de resolução, tanto de cadência, enfim, cada uma delas tem uma linguagem ali, tá bom? Isso é só para que vocês entendam o porquê de algumas coisas, que é sempre importante vocês entenderem o porquê, não só o resultado final, tá? Então, por exemplo, se a gente está num Sol, a gente está aqui num Sol, vamos supor que eu queira fazer as notas de passagem para que eu ande do Sol para o Ré, certo? Porque quando a gente pensa em nota de passagem, a nota é de passagem, eu vou estar andando, eu vou estar passando para o próximo acorde que eu vou, certo? Então, nota de passagem, a gente sai de um acorde e vai para outro acorde. Eu estou num Sol, eu quero ir para o Ré. Qual nota de passagem eu posso usar para chegar nesse Ré, tá? Para chegar nesse Ré que eu quero ir? Tanto faz. Eu posso pensar da seguinte forma, olha só. Eu posso pensar usando as notas do próprio Sol, do próprio acorde do Sol, como eu posso usar as notas do próprio Ré. Mas vamos pensar assim, vamos supor que a gente queira ir para o Ré pensando sempre na parte de preparação. O que é na parte de preparação, Douglas? É quando eu escolho uma nota, certo? Quando eu escolho uma nota, que essa nota, ela vai me preparar para o próximo acorde que eu vou. E qual que é esse próximo acorde? Qual que é essa nota que eu posso usar que vai para um próximo acorde? Que ela me prepara para o próximo acorde? Essa nota a gente sempre pensa na quinta do outro acorde. Então, por exemplo, aqui, olha. Eu usaria um Lá. Por que o Lá para eu passar do Sol para o Ré? Porque o Lá, ele é a quinta do Ré. Então, eu estou preparando. Eu estou dando a sensação de preparação para o próximo acorde que eu vou, que é o Ré aqui, certo? Certo?